E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é a DotOS versão 3.1.1 com Android 9.0 Pie para o modo G5S Plus, entre vários outros celulares que vocês podem conferir diretamente aqui na descrição desse vídeo. E bom galera, depois aí de um tempinho sumida no mercado das custom ROMs, por assim dizer, a gente trouxe aqui uma nova versão da DotOS, ok? É lógico, desde a 3.0 que eu gravei lá no início do ano, até a 3.1 foram centenas de otimizações e finalmente a 3.1 chegou pra mim, né? Porque ela já tinha saído, se não me engano, em julho e finalmente chegou aqui para o modo G5S Plus. Então eu tô trazendo aqui o vídeo dela, essa daqui já tá atualizada com os patch de segurança de setembro, já tá com tudo atualizado e simplesmente ela está perfeita, pelo menos aqui no meu modo G5S Plus. Só pra vocês terem ideia de quão perfeita ela tá, ela tá rodando com o kernel customizado, ela tem aquele mod do Direct Sound, ela tem uma performance incrível, sem igual, nunca visto em nenhuma outra ROM, que eu pelo menos testei no meu modo G5S Plus, combinado com uma excelente bateria, ok? A gente tem uma excelente duração de bateria, inclusive a gente não precisa do modo de economia de bateria pra rodar bem essa ROM, porque ela já tá rodando bem, só da gente colocar ela no modo balanceado aqui. Porque esse kernel, que inclusive tá rodando no modo G5S Plus, tem um seletor de performance entre balanceado, bateria, performance e hardcore, e eu coloquei aqui no balanceado e tá rodando tudo de boas. Bom, pra mais informações, a gente só vem aqui diretamente nas nossas configurações, como vocês podem ver, ela é inteiramente personalizada, dá pra gente adicionar inclusive a impressão de tela de bloqueio, que tá funcionando totalmente de boas. Temos aqui várias opções pra gente selecionar, inclusive uma delas é aqui no Dot Extras, que a gente tem diversas customizações diferenciadas pra gente fazer, como aqui, por exemplo, a Status Bar, que dá pra você colocar aqui o MISC Extras, também temos aqui o estilo da bateria, barra de bateria, configurações de relógio, indicador de tráfego de rede, ítens da barra de status, também temos aqui configurações na barra de navegação, temos coisas aqui também nas configurações rápidas, que dá pra você colocar o brilho. Temos aqui também configurações na barra de recentes, como vocês podem ver, temos diversas coisas pra modificar na aba dos recentes, coisas aqui também como a tela de bloqueio, que dá pra gente modificar diversas coisas na UI da tela de bloqueio, como vocês podem ver, temos aqui estilo do relógio, opções de fonte de relógio, opções de fonte da data, widgets do relógio, item abaixo do relógio, entre várias outras configurações que dá pra você selecionar. E também, aqui, pra gente finalizar, né, depois de tela de bloqueio, temos aqui na aba Sistema, os botões, que dá pra você configurar várias coisas dentro dele, e também os ajustes gerais, que dá pra você selecionar várias coisas no geral, personalizar LED, opções de vibração na chamada e suspender ações. Mas é claro que as customizações não ficam só nisso, né, galera? Vindo aqui na aba Tela, a gente já tem aqui a aba Avançado, e assim que a gente desce, a gente já tem diversas outras configurações de tema pra gente fazer, né? Como vocês podem ver, temos aqui o tema do dispositivo, que dá pra você permitir temas e fontes do sistema ao lado do Substratum, que é só você baixar o Substratum e baixar os temas lá, e você vai poder configurar o Substratum em conjunto com esses temas do dispositivo. Também temos aqui coisas como o estilo da interface do usuário, que eu estou utilizando a interface .os Neo, mas tem como a gente colocar o baseado no papel de parede, interface de usuário clara, interface de usuário escura e interface de usuário preta. Outras pequenas configurações, temos aqui também a cor de destaque, que dá pra você selecionar diversas cores de destaque diferentes. Também temos aqui o estilo de configurações rápidas, que dá pra você escolher o estilo dos styles que você quer. E também temos aqui a fonte, que eu coloquei na Google Sans, mas dá pra você colocar entre diversas outras fontes, né? E ao todo, são diversas fontes aqui pra gente selecionar na .os 3.1. Como eu disse, galera, também, essa ROM roda com o kernel customizado no Moto G5S Plus, ok? Então, quando a gente vê aqui diretamente na nossa aba do sobre-dispositivo e desce aqui até a versão do Android, como vocês podem ver, Droid On Time, a versão do Android é a versão 9.0, a versão da .os é a .os 3.1.1 Unofficial. O nível do patch de segurança, por enquanto, está atualizado para o 1º de agosto de 2019, corrigindo uma informação que eu falei aí no começo do vídeo aqui, que eu falei que estava no patch de segurança de setembro, mas não, por enquanto, só de 1º de agosto de 2019, e a versão do kernel que está rodando aqui no Moto G5S Plus, ou seja, o Saunders, é a 3.18.140 Mad Kernel do Saunders. Bom, e como eu falei, esse kernel aqui para o Moto G5S Plus, vindo aqui na aba do Moto Ações, a gente tem diversas outras opções pra gente selecionar nele, inclusive aqui o kernel profile, que dá pra gente selecionar entrebalanceado, que foi a que melhor rodou nos meus testes, também temos aí a bateria, pra caso você queira uma performance maior da sua bateria, também temos aqui uma performance, que é um modo performance no geral para o seu celular, e um modo gaming, né, que é pra quando você quer dar aqueles 10 FPS a mais nos seus jogos, você pode ativar o modo gaming, é lógico que a sua bateria vai embora direto, mas pelo menos você tem uma performance muito melhor nos games. Mas só de colocar aqui no modo balanceado, galera, a performance já foi excelente pra tudo que a gente tinha que fazer, e também tinha um bom conjunto na bateria, ok? Então eu recomendo você deixar isso no balanceado. Também temos aqui coisas no Moto Ações, como o Direct Sound Enhancer, que dá pra você aumentar o volume e também a qualidade do seu áudio no seu modo G5S Plus e em qualquer outro celular suportado pelo modo Direct Sound. Também temos aqui outras coisas, né, como o padrões em Moto Ações, temos aqui o tela ambiente, que dá pra você ligar e deixar aqui ativado para pegar, né, na hora que você pegar o seu celular, ele ativar a tela ambiente. Também temos aqui coisas como o Display Calibration, que dá pra você selecionar aqui uma calibração do seu display configurando coisas como o valor, o valor de red, green e blue dentro do seu display, entre várias outras opções, como contraste, saturação e o ray da sua tela. Além, é claro, das opções padrões de gestos do dispositivo e também dos gestos no sensor biométrico. E bom, galera, como eu falei, essa .OS aqui, em especial para o Moto G5S Plus, ela tem uma performance sem igual e incomparável com as outras, ok? Você pode rodar, literalmente, qualquer jogo de boas, sem esquentar muito o seu celular e também você vai ter uma performance excelente em todos os jogos que você for jogar. Desde aí do seu Pokémon, que pode ser um joguinho mais leve ou mais pesado, dependendo do seu celular, até mesmo o Cyber Hunter rodando na qualidade média com o FPS no insano, ok? Porque geralmente, para quem já acompanha aqui várias vezes eu falar do Cyber Hunter no Moto G5S Plus, sabe que aqui fica bem quente na hora que a gente joga o Cyber Hunter com o FPS no insano, mas nessa ROM aqui a gente simplesmente não sente o celular esquentar com o Cyber Hunter no insano, ok? Você vai ter uma excelente performance do Cyber Hunter e você não vai ter que se preocupar com isso. Também temos aqui jogos como o Asphalt 9, PUBG Mobile e o Free Fire. Asphalt 9 rodando na qualidade ultra, sem travar, sem nada, ok? Dependendo do mapa, você fica ali com os FPS drop, mas nada que comprometa muito a sua gameplay. Também temos aí o PUBG Mobile rodando na qualidade média com o FPS no médio, também sem lags, sem nada, rodando totalmente liso o seu PUBG Mobile nessa ROM. E também temos aqui o Free Fire rodando no ultra a 60 FPS verdadeiros, ok? Porque para quem não sabe, às vezes o seu Free Fire pode rodar ali na 40, 60 FPS, mas na maioria das vezes é realmente um 40 FPS e nessa daqui é realmente 60 FPS. Isso daqui é incrível, principalmente para o Free Fire. E lógico, né? Não foi só uma performance excelente nos jogos, né? A gente também tem uma excelente performance no AnTuTu Benchmark. Como vocês podem ver aqui, a performance dele, mesmo na qualidade balanceada do seu kernel, ele fez uma performance avassaladora até mesmo para os padrões do Moto G5, né? Porque o Moto G5S Plus geralmente faz aí por volta de 81 mil pontos na sua melhor ROM e dessa vez aqui ele fez 85.495, quase aí passando para os 86 mil. Como a gente pode ver aqui, de CPU ela fez 41.153, GPU ela fez 12.918, o X, que é User Experience, ela fez 23.348 e memória ela fez 8.081 pontos. Ou seja, é um excelente score, principalmente aqui para o Moto G5S Plus. Bom, galera, é lógico que a performance vai variar bastante do celular que você tem. Aqui no meu Moto G5S Plus, principalmente, é o marrom que está rodando com o seu kernel. Então, só por causa disso, a gente também ganha uma excelente performance em todos os jogos que a gente for jogar. Mas a .os é uma ROM, no geral, perfeita para tudo que você quer fazer. Ela tem aquele padrãozinho do Android 10, e quando a gente vem aqui nas configurações, você pode ver que já é um padrãozinho mais do Android 10. A gente também tem aqui o Launcher como tema principal, né? Como Launcher principal, podendo modificar coisas como a tela, a tela inicial, o width da tela principal, dock, gaveta de aplicativos, entre várias outras coisas. E também, não só por isso, a gente também tem um pack de ícones diferenciado de outras ROMs. Ou seja, é uma ROM com um estilo visual muito legal e também com uma excelente performance para todos os jogos que vocês quiseram jogar, ok? E também, lógico, aqui no mod SKC Plus, a gente tem o mod do Direct Sound, que ajuda extremamente bem na performance do áudio do seu celular. E também, para a maior economia de bateria, temos aqui Pixel Inteligente, que dá para você ativar, e ele vai simplesmente desligar alguns pixels na tela do seu celular, entre várias outras coisas. Também temos aqui o mod de economia de bateria, que a gente simplesmente não precisa para rodar essa ROM bem com uma boa bateria, e essa ROM está sensacional, simplesmente uma das melhores que eu já testei até agora no Moto G5S Plus. Então, galera, se a performance da DotOS surpreendeu tanto você quanto me surpreendeu, eu espero que vocês fiquem até o final desse vídeo para vocês verem como que instala. E bom, galera, como vocês já podem ver aqui, já estamos com todos os arquivos que a gente vai estar precisando. Aí já temos a DotOS P versão 3.1.1, Saunders Unofficial 2019-09-01-132.zip, também o tamanho dela é de 564 MB para o Moto G5S Plus. Também temos aí o arquivo do OpenGaps, que é o OpenGaps Army 64 9.0 Pico, 2019-06-03.zip, com tamanho de 97 MB, e também o Magisk Manager mais recente, que é o 19.4 com apenas 11 MB. A gente vai basicamente passar todos esses arquivos diretamente para o nosso cartão de memória, vai lembrar de fazer um backupzinho de tudo que a gente tem, incluindo jogos, vídeos, fotos, músicas, WhatsApp, faz o backupzinho geral, coloca tudo no seu cartão de memória, ou então move diretamente para o seu PC, e a gente vem aqui no nosso Quick Rebut Pro. Só esperar aqui aparecer a permissãozinha do Hot, só dar um conceder, depois disso a gente vem aqui em Reboot Recovery, Reboot Recovery novamente, e ele já vai automaticamente reiniciar no modo Recovery TWRP. E bom galera, já estamos aqui no modo TWRP Recovery, como vocês podem ver aqui, Team Win Recover Project, na versão 3.3.0-0, e tudo o que a gente precisa fazer agora, depois que você já atualizou o seu TWRP, e se você não atualizou ainda, tem um vídeo aqui na descrição mostrando como você vai fazer isso, tudo o que basta a gente fazer, é clicar aqui em cima em Wipe, é de vencer do Wipe logo aqui embaixo, depois disso a gente seleciona o Dalvik System Data Internal, e Cache, a gente não seleciona MicroSD Card, nem USB OTG, e dá um Swipe Swipe. Só a gente esperar limpar todas essas partições, e assim que terminar de limpar tudo, como vocês podem ver, só a gente apertar uma vez o botão Home, vir aqui em Install, Select Storage, seleciona aqui o MicroSD Card, dá um OK, e depois disso a gente desce aqui, até encontrar a nossa Home. Como vocês podem ver, Dot OSP versão 3.1.1, clica nela, Add More Zips, seleciona aqui o nosso Open Gaps, ARM64 9.0 Pico, depois novamente em Add More Zips, a gente seleciona aqui o Magisk, que está aqui para cima, como vocês podem ver, Magisk 19.4, seleciona ele, Swipe Swipe Confirm Flash, e agora é só a gente esperar instalar a nossa Home, o Gaps e o Magisk. E prontinho galera, depois que a gente já terminou aqui de instalar tanto a nossa Home, quanto o nosso Gaps, quanto o nosso Magisk, que é o root do nosso dispositivo, tudo o que a gente vai precisar fazer, é apenas apertar aqui em Robot System e esperar de 3 a 5 minutinhos para a nossa Custom Home terminar de reiniciar. E prontinho galera, depois aqui já reiniciou o nosso celular, como vocês podem ver aqui, já estamos na telinha do HiDare, com o English do United States, tudo o que a gente precisa fazer, é só clicar aqui, descer aqui até o nosso querido Português Brasil, então vem aqui em Português, Brasil, e bora para aquela configuração rápida que todo mundo gosta. Então bora lá. E prontinho galera, basicamente já terminamos aqui de iniciar a nossa Home, vocês podem ver aqui que ela já inicia com só esses aplicativos, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o brilho para vocês verem, e é basicamente esses aplicativos que a gente vai ter, tem os arquivos, arquivos, calculadora, câmera, configurações do Launcher, configurações da sua Home, a gente também tem aqui os contatos, equalizador, galeria, Magisk Manager, que a gente instalou lá pelo TWRP, mensagens, música, Play Store, rádio FM, relógio, telefone, TV digital, e o via browser, ok? Vocês podem ver que ela é uma Launcher bem simplona aqui do Launcher, ou seja, dá para a gente vir aqui e configurar tudo o que a gente precisa diretamente por essa telinha, e ela ainda vem com o padrãozinho do Android 8.1, mas para a gente trocar, é basicamente vir aqui nas nossas configurações, descer aqui até Sistema, vir aqui em Gestos, depois deles deram o botão Home para cima, ativar, e depois disso, já temos aqui com os gestos do Android 9. Vocês podem ver aqui que está funcionando de boas, muito rápido e muito bem. Além disso, é claro, a galera vindo aqui diretamente nos nossos motos ações, como eu já falei, temos diversas coisas para a gente configurar, como aqui o Direct Sound Enhancer, a gente também tem aqui o Kernel Profile, que dá para a gente alterar o nosso Kernel Profile de balanceado, bateria, performance e gaming, entre várias outras mini configurações que essa ROM está disponível para a gente fazer, ok? Ou seja, a gente tem diversas customizações para a gente fazer, ela é uma ROM já customizável, como vocês podem ver, os ícones delas já são meio que diferenciados e tudo nela está funcionando, desde a sua câmera, desde a sua TV digital, está tudo de boas nessa ROM, e é uma das melhores ROMs que eu já testei, tanto na questão da performance e também da bateria e estabilidade, ok? Ou seja, .OS versão 3.1, simplesmente uma das melhores que eu já testei no meu modo G5S Plus e eu recomendo bastante para todos vocês. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, ligue o seu índio para não perder mais nenhum vídeo como esse e vários outros e é nóis galera, valeu e falou, tchau! Tchau!